Saudações algébricas, meu caro estudante! Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Lemuel Ponce e nesse vídeo você vai entender o que é necessário para destravar em questões que envolvem funções objetivas. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, por que será que alunos travam tanto quando eles se deparam com uma questão que envolve função objetiva? É claro que a primeira coisa, o primeiro impacto negativo é eu não sei o que é função objetiva, logo eu não vou conseguir responder uma questão que envolve função objetiva. O primeiro passo então é estudar função objetiva. E aí o que acontece quando o aluno vai para o estudo da definição de função objetiva? Se depara com outro bloqueio que é entender a definição, porque a definição de função objetiva está literalmente ligada às definições de função objetiva, função sobrejetiva, definição de função e a definição de relação. Porque todas elas, cada uma delas está interligada uma a outra, ok? É claro que a gente precisa estudar cada uma delas e entender o que cada uma significa para então entender o que é uma função objetiva e quais as consequências que uma função objetiva traz e que a gente pode então aproveitar disso para resolver uma questão que envolve função objetiva. Uma coisa que todo mundo precisa entender, função objetiva. Então primeiramente precisa entender o que é uma função, antes de procurar entender a objetividade. Se eu perguntar para você, né, e se você pudesse me responder agora, eu perguntando o que é uma função, você saberia me responder? Provavelmente não. Então se você já sabe o que é uma função, mas não consegue entender a objetividade, talvez o problema da objetividade que você não consegue entender está ligado à injetividade ou à sobrejetividade. Uma das duas você não entende ou as duas você não consegue entender. Então primeiramente nós vamos definir relação, função, objetividade, sobrejetividade e a gente finaliza com a objetividade e a gente parte para alguns exercícios que nós vamos fazer depois de introduzir essa definição. Beleza? Bacana? Então vamos para a primeira definição aqui, que é a definição de relação que dá um pontapé inicial para as outras definições que a gente vai fazer aqui. Então nós vamos considerar dois conjuntos não vazios, A e B. É importante essa informação de que eles não são vazios. Toda definição você apresenta os elementos conforme eles precisam ser. Se você esquece de dizer que eles são não vazios, existe a possibilidade de alguém entender que você pode sim fazer uma relação de conjunto vazio para um conjunto que não é vazio, ou do vazio para o vazio. É importante que você considere isso. Tanto A e B não são vazios, tá? Porque a relação ela faz exatamente a relação do conjunto, dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Ou apenas um elemento, tá? E depende muito. Então você tem aqui os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. Aqui eu vou colocar quatro em cada um, mas isso não é obrigatoriedade. E o que é uma relação então? É qualquer sentença matemática que faça uma relação entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Esse daqui, por exemplo, é uma relação. Embora o único elemento do conjunto A que esteja relacionado com algum elemento de B seja esse aqui. Os outros três não estão relacionados a ninguém. Mas, para definição de relação, não há obrigatoriedade e não há nenhuma regra em relação a isso. Ok? Aí, quando a gente parte para o estudo de funções, as coisas começam a ficar um pouco mais afuniladas, né? As coisas começam a ficar um pouco mais particulares. E aí a gente vai chegando aqui. É mais ou menos aqui. Tá aqui a definição de relação. Aí você vem para a definição de função. Parou aqui. Aí vem para a definição de função injetiva. Vem para a definição de função subjetiva. Vem para a definição de função injetiva. Lá embaixo. Só um pouco. Ok? Apesar de existirem também uma quantidade enorme de funções injetivas. Bom. Isso daqui é relação. Esse mesmo elemento pode se relacionar com todos os outros elementos de B. Outro exemplo de relação. Ok? Então, isso daqui é a definição informal. Não estou escrevendo a definição formalmente. Mas eu quero só que você entenda a ideia do que é uma relação. Entendendo que uma relação é simplesmente uma sentença matemática que relaciona elementos de A aos elementos de B. A gente parte para alguns nomes que são interessantes, né? Que eu não recomendaria que você decorasse isso. Mas eu recomendo que você sempre esteja atento para esses nomes. Para que você entenda melhor como que funciona a aplicação da sentença no conjunto A. Que foi o conjunto que a gente pegou. Então, esse conjunto A, ele é chamado de conjunto de partida. Mas entenda. Ele é chamado de conjunto de partida na relação. Ok? O conjunto B é chamado de conjunto de chegada. Ok? E aquela sentença que você aprende sempre no assunto de funções é representada pela letra F. Mas essa não é uma lei. É simplesmente porque aqui a gente escreve função com F. Então, a gente usa aquele F minúsculo para representar uma função. E só para diferenciar esse F das letras que a gente está acostumado, a gente desenha ele um pouco mais, né? Diferente, esse F de funções é um pouquinho diferente do F que a gente está acostumado. Aquele F minúsculo, né? Tem gente escrevendo assim o F de funções. Não é que esteja errado. Mas isso pode confundir muito a cabeça de quem não sabe muito bem o que é uma função. Aí usam um F desse e tem gente aplicando isso, né? E para quem estuda matemática e física, pode confundir um pouco com a ideia de força. Quando você usa um F maiúsculo e por questão de notação, esse F maiúsculo não significa de nenhuma maneira função, tá? Ele pode simplificar a ideia de conjunto de funções, mas não necessariamente uma função em particular. Agora nós vamos para a definição de função. Então nós vamos definir função, colocando ela, a definição dependente, nós vamos colocar bem evidente que uma função é relação. Nós não vamos ocultar a ideia de que uma função é relação, ok? Então, o que é uma função? Nós vamos pegar aqui de novo os conjuntos não vazios A e B. Os elementos do conjunto A estão aqui. De novo, eu coloquei 4 em cada um, mas não significa que os dois precisam ter a mesma quantidade de elementos, tá? Pode ser que o conjunto B possua mais elementos do que o conjunto A, ok? Então vamos lá, a definição de função é a seguinte, tomando dois conjuntos A e B não vazios, qual que é a definição de função? Eu falei que nós vamos colocar essa definição aqui, bem evidente que ela é uma relação, né? Então, uma função é uma sentença matemática, ou se você quiser colocar ela dependendo de relação, você pode dizer que uma função é uma relação que obedece dois critérios. E quais são os dois critérios? Primeiro, todos os elementos do conjunto de partidas se relacionam, todos eles. Todos eles precisam se relacionar com alguém do conjunto B. Todos eles precisam. E uma segunda informação é, cada um desses elementos se relacionam com apenas um. Com apenas um. Então, se você observar, esse aqui tem correspondente, tá aqui, né? E é apenas esse. Esse se relaciona com esse. Esse se relaciona com esse. E esse se relaciona com esse. Observe que nenhum desses elementos do conjunto A possui dois correspondentes. Cada um possui apenas um. Todos possuem correspondentes e cada um deles possui apenas um correspondente. Então, o que isso quer dizer? Uma relação que obedece os critérios de que todo mundo se relaciona e cada um deles se relaciona com apenas um. Esses são os dois critérios para que uma relação seja função. Então, a gente já pode fazer a primeira afirmação, né? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Perfeito? Quando você pega a quantidade de elementos do conjunto A e coloca essa quantidade de elementos menor do que a quantidade de elementos do conjunto B, o que acontece? Qual é o BO que dá aqui? O que acontece é o seguinte. Eu vou até desenhar aqui para ficar bem claro para você o que eu estou falando. Vai que você não está enxergando o que eu estou vendo, né? Não está vendo o que eu estou vendo. Mas vai ver agora. Estou considerando a possibilidade do conjunto A ter exatamente menos elementos do que o conjunto B. Olha só. Quando você tem aqui menor quantidade, então você vem... Pela definição de função, isso seria função? Sim, isso seria função. Observa que a gente conseguiu, né? Menor quantidade de elementos. Beleza aqui. Tranquilo. Então, quando a gente for falar sobre... A gente volta nesse exemplo aqui, quando a gente for falar de funções sobrejetivas, né? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de função que não é sobrejetiva. E a gente vai chegar lá e você vai entender exatamente por que que isso não é sobrejetiva. Né? Ela também não é injetiva. A gente vai já saber por que que ela não é. Bom, aqui olha só. A quantidade de elementos que cada um dos conjuntos vai obter vai me dar uma certa informação a respeito da função. A sentença é importante quando você vai desenhar o gráfico, quando você precisa saber alguns pontos do plano e tal, dependendo dessa função, né? Ou uma região limitada por essa função. É importante que você saiba da sentença. Mas, em relação à injetividade, sobrejetividade ou isso ou aquilo, se você tem quais são exatamente os elementos já, quem são os conjuntos, você não vai dizer exatamente pela sentença se ela é injetiva ou sobrejetiva. Nós vamos mostrar aqui, eu vou mostrar exemplos pra vocês de funções utilizando a mesma sentença em um momento em que ela é injetiva e um momento em que ela não é injetiva. Com a mesma sentença. Então, você pode perceber o seguinte, tem muita gente, inclusive, que trava, tá? Muito estudante que trava porque ele não consegue entender que pra você captar a ideia de uma função ser injetiva ou não, não é pra sentença que você vai olhar. Na grande maioria das vezes, você olha pro conjunto onde essa função foi definida, não pra sentença. Beleza? Então, ó, quantidade dos elementos menor. Então, a gente consegue definir uma série aqui de funções, tá? Que, dependendo também, nós nunca vamos ter a possibilidade. E aí, anota essa, tá? Quando a quantidade de elementos do conjunto A, conjunto de partida, for menor do que a quantidade de elementos do conjunto B, o que que você nunca vai ter? Você nunca vai ter função sobrejetiva. Nunca. Tá? Então, quando você estuda dimensões, por exemplo, e você define uma função de um conjunto com uma dimensão menor pra um conjunto com uma dimensão maior, então, sobrejetividade é uma das coisas que você provavelmente não vai ter. Por que que não vai ter? Espera a gente falar sobre definições de sobrejetividade e aí você vai entender por quê. No outro caso, o caso extremo, né? Em que a quantidade dos elementos do conjunto A. Eu tô adiantando dessa forma aqui, tá? Mas não é uma regra. Tem gente que coloca diferente, né? Tem gente que usa N. N de A. Eu tô usando isso aqui. Maior. Número de elementos do conjunto B. Então, quando você considera dessa maneira, você sabe que agora é maior, né? Quando a quantidade de elementos do conjunto A supera a quantidade de elementos do conjunto B. Eu vou desenhar aqui pra você enxergar isso. Tirar isso aqui pra ter maior quantidade. Agora, a gente já viu que no conjunto A tem mais elementos do que o conjunto B. Então, quando você vem... Aqui, por exemplo. Você observa que esse daqui, ele precisa... Estar relacionado pra ser função, né? Todo mundo do conjunto A precisa se relacionar com alguém. Então, o que que você tem aqui? Todo mundo se relaciona. Cada um deles se relaciona com apenas um. Apesar de que esse elemento aqui se relaciona com dois, né? Do conjunto A. Mas a regra da definição de função é que nenhum do conjunto A se relaciona com mais do que um. E ele tá se relacionando... Cada um deles se relaciona com apenas um. Né? Então, a gente consegue entender o seguinte. Quando a quantidade de elementos do conjunto A é superior ao conjunto... A quantidade de elementos do conjunto B, você pode afirmar que você não tem a possibilidade de ter função injetiva. Antes da gente partir pra definição de função injetiva e sobrejetiva, é preciso que fique bem claro na sua mente qual é a definição de função exata. Como eu falei agora há pouco, sobre a definição de função, ela é uma relação que obedece os critérios de que no conjunto de partida, todo mundo se relaciona. E cada um se relaciona com apenas um elemento do conjunto B. Então, pra ficar bem mais claro, eu vou colocar aqui alguns exemplos pra que você visualize melhor essa definição. Então, vamos lá. Regra. Todo mundo precisa se relacionar. Todo mundo está relacionado. E cada um deles tem apenas um. Observe. Esse elemento aqui e esse elemento estão se relacionando com o mesmo elemento. Tudo bem. Mas, o único elemento a que esse elemento aqui se relaciona é esse. Não existe outro elemento. Por acaso, se tivesse isso aqui, aí já não seria função. Porque esse elemento está se relacionando com dois. Com esse e com esse. Ok? Essa é a ideia de função. Um elemento do conjunto de partida só pode se relacionar com apenas um. Um só elemento do conjunto B. E todo mundo tem que se relacionar. Bom, alguns nomes são interessantes pra notação. Algumas coisas são interessantes pra notação. Primeiro, o conjunto A, ele é chamado de domínio. Domínio da função. E como eu falei agora há pouco, né? Então, a função que faz essa relação aqui, do conjunto A pro conjunto B, é denotada pela letra F. Então, o domínio de F. Você sempre fala isso, tá? Quando você fala sobre o conjunto de partida, você sempre fala sobre o domínio da função TAL. É função F? Então, é domínio de F. Bom, a gente denota esse domínio da seguinte maneira. D de F. A gente lê D de F. Bom, outro elemento que a gente acha interessante, é importante, é o conjunto B. Ele não é chamado de conjunto de chegada quando você vai falar sobre funções. Isso fica restrito pro assunto de relações, né? É claro que você pode ainda chamar o conjunto A de conjunto de partida e o B de conjunto de chegada quando você está falando de funções. Mas a maioria dos livros didáticos, a maioria dos materiais que falam sobre o assunto de funções, sempre vão relacionar o conjunto de partida, né? Chamando ele de domínio e o conjunto de chegada, chamando ele de contradomínio. Contradomínio. E, nesse caso, você denota o contradomínio dessa maneira. CD, tá? Contradomínio de F. Isso se, por acaso, a função que você está trabalhando aí é representada por F. Ok? Contradomínio CF. CDF. CDF. Aí, é o seguinte. Existe um subconjunto do conjunto B. A gente denota sempre assim, né? Eu vou pegar aqui. Um conjunto que é subconjunto do conjunto B. Que subconjunto é esse? Aí, eu não vou falar aqui sobre a teoria dos conjuntos e dizer qual é a relação de inclusão que podem existir entre um conjunto e outro, tá? E, se por acaso, é uma dificuldade que você tem, escreve aí nos comentários, tá? Se você não entende ou você quer que eu explique em outro vídeo, que eu falo em algum momento em outro vídeo, sobre a teoria dos conjuntos. Envolve subconjuntos, como é que você escreve os elementos de um conjunto, tá? Se você quer, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de produzir um vídeo, de escrever alguma coisa, para tirar suas dúvidas e você destravar nesse assunto também, tá? Não é assunto do vídeo, então, nós vamos só... Eu vou só mencionar isso, tá? Um subconjunto de B. Que subconjunto é esse? Já falei para vocês aqui que... Inclusive, eu até notei, né? Só escrever aqui para ficar claro o que eu estou falando. Inicial, a gente estava assim. E esse conjunto, esse elemento aqui do conjunto aqui embaixo, ele não estava se relacionando com ninguém, né? Todos os elementos do conjunto A estão se relacionando, cada um se relaciona com apenas um. E o que a gente observa aqui? A gente observa que esse elemento aqui no conjunto B não está relacionado a ninguém no conjunto A. Ou seja, a sentença pega todo mundo do conjunto A, leva cada um no seu respectivo correspondente, mas esse aqui não está sendo correspondido a ninguém, ele não está sendo relacionado a ninguém. Então, existe sim um conjunto dentro do conjunto B, que é exatamente o conjunto de todos os elementos que estão relacionados. Esse a gente chama de conjunto imagem. Conjunto imagem. E esse conjunto imagem aqui, ele tem uma relação direta com a definição de função sobre adjetiva. Já já a gente fala. Conjunto imagem. Então, a gente denota ele assim. I.M. F. Conjunto imagem de F. Tem algumas pessoas que depois do M colocam o G, para ficar mais específico, né? Coloca aqui I.M.G. E.F. Não é uma regra, não é uma lei, tá? É só questão de notação. É importante que você saiba o que aquela notação quer dizer. Eu costumo utilizar essa daqui. I.M.G.F. Seu conjunto imagem. Tá? Bom, então, logo de cara, é preciso mencionar o seguinte. Nem sempre esse conjunto imagem coincide com o conjunto de contradomínio, tá? Então, você não pode confundir contradomínio com conjunto imagem. As duas coisas são diferentes uma da outra, tá? O contradomínio é o conjunto que recepciona todos os elementos, tá? Onde a função F vai fazer a correspondência com os elementos do conjunto A. O conjunto domínio, né? Então, ele agrega todo mundo que se relaciona e mais uma pancada de gente que não se relaciona. Então, não é obrigatório que o conjunto imagem coincida com o contradomínio. Nós vamos agora para a definição de função injetiva. Eu sei que você, em algum momento, já deve ter visto ou ouviu alguém falar sobre função injetiva. Mas, se você não entendeu, fica ligado, então, porque nós vamos falar aqui. Eu vou falar com vocês sobre essa definição de função injetiva. Na forma de tradução, tá? Então, eu não vou escrever aqui a definição formal, como eu não estou fazendo com nenhuma das outras definições que eu apresentei. Nem para função, nem para relação, tá? Então, função injetiva, sobre injetiva, as demais, eu vou falar e vou colocar aqui no quadro. É importante que você anote essa definição para que você consiga, então, resolver os exercícios. E até os exercícios também que eu separei para a gente resolver aqui. Então, tá. Primeira coisa, conjuntos A e B não vazios. Nós estamos falando de uma função que é injetiva, então, vale a definição de função, tá? Vale a definição de função. Então, qual que é a ideia de função injetiva? De novo, eu estou colocando aqui a mesma quantidade de elementos de um conjunto e do outro. Mas, de novo, né? Não é uma obrigatoriedade. A e B, né? Tem aqui a função que faz essa relação. Função F, ok? Para nós não vai fazer muita diferença qual é a sentença dessa função F. E é o seguinte, função injetiva, ela diz o seguinte, a gente precisa obedecer ainda àqueles dois critérios. Todo mundo precisa se relacionar e cada um deles tem apenas um único. Agora é o seguinte, o que não pode acontecer são dois elementos diferentes tendo a mesma imagem. Isso não pode rolar numa função injetiva. Então, anota isso daí. Uma função é dita injetiva, uma função F de A em B é dita injetiva, quando elementos diferentes possuem imagens diferentes. Ou, se você puder dizer de outra maneira, você pode dizer, se as imagens deles são iguais, é porque eles são iguais. Na injetividade, não existe a possibilidade de dois elementos possuírem a mesma imagem. Dois elementos distintos, tá? Não é uma possibilidade. Ou seja, esse elemento sendo diferente desse, não pode ter a mesma imagem. Então, isso daqui, por exemplo, não pode acontecer numa injetividade. De nenhum jeito. Então, isso aqui é o exemplo de não injetividade. Só para completar aqui, para chamar isso de função, essa daqui, por exemplo, não é uma função injetiva. Por que ela não é injetiva? Porque esses dois elementos, embora satisfazendo a definição de função, se relacionando com apenas um, cada um deles possui apenas um elemento se relacionando, os dois se relacionam com o mesmo. Ou seja, esse elemento aqui é a imagem deles dois. E não pode, para definição de função injetiva, isso não pode. Tem que ser injetividade, então. Se você for pegar aqui, pegar um exemplo de uma função que seja injetiva. Por enquanto, a gente não está trabalhando, nós não estamos trabalhando com definição de injetividade ou função. Nada desse modelo utilizando sentença. Nós estamos trabalhando apenas com definição. Estamos pegando dois conjuntos genéricos aqui. A e B e os elementos, para nós, são pontos. Até agora, não colocamos nenhum tipo de regra sobre os elementos. Então, você já logo de cara percebe que as definições de função injetiva, sobrejetiva ou outra definição envolvendo função, até a objetividade, você percebe que a definição indetende de quem seja o conjunto e a sentença. E aí, quando você vai para um conjunto específico, aí você precisa olhar para o conjunto, não abandonando a sentença, mas sempre ficando de olho no conjunto, que é mais interessante. Você tem aqui... Então, olha só, fazendo aquela observação, né? Quando aqui tem menos elementos, olha só o problema da injetividade. Todo mundo aqui está se relacionando, certo? Cada um tem o seu. Esse não pode ficar sem correspondente. Então, ele tem que se relacionar com algum deles aqui. O problema é, qualquer um com que ele se relacionar, já bate de frente com a definição de injetividade. Então, aquilo que a gente já conversou é, quando o conjunto A tem mais elementos do que o conjunto B, a injetividade não rola exatamente por causa disso. Porque sobra algum elemento aqui no conjunto A, que vai ter que se relacionar com o outro que já está relacionado. Então, não tem como você manter a injetividade. Esse exemplo aqui não é injetivo. Para você entender. Nós vamos agora para a definição do que é uma função sobrejetiva. Então, nós vamos pegar de novo, dois conjuntos não vazios A e B. Então, olha só. Dois conjuntos não vazios A e B. O que é sobrejetividade? Eita. Anota isso daí. Uma função F de A em B é dita sobrejetiva se todo mundo do conjunto lá, que a gente chama de contradomínio, está relacionado a alguém. Quando você observar que não sobra ninguém aqui no conjunto, no contradomínio, não sobrou ninguém. Todos estão relacionados. Aí, você diz que ela é sobrejetiva. Se por acaso tiver alguém aqui que não está relacionado a ninguém, então ela não é sobrejetiva. Se por acaso o conjunto B tem mais elementos do que o conjunto A, o que acontece? Porque eu falei naquela hora que você não tem como garantir a sobrejetividade. que você tem o seguinte. Eita que esse giz está subindo. Você tem que cada elemento do conjunto A só pode se relacionar com apenas um elemento lá no conjunto B, no contradomínio. Então, acabando-se as opções no conjunto A, você não vai ter como garantir que esse elemento aqui, ou os elementos que sobram no conjunto B, se relacionem com alguém. Então, a sobrejetividade não pode ser garantida quando o conjunto B tem mais elementos do que o conjunto A. Esse conjunto B tem mais elementos do que o conjunto A, ou tem menos elementos do que o conjunto A? Você precisa verificar isso. Porque se por acaso você ver que no conjunto de partida tem menos elementos do que o conjunto de chegada, então você sabe que você não tem uma função sobrejetiva. Em contrapartida, quando no conjunto de partida tem mais elementos do que o conjunto de chegada, você não pode garantir a injetividade. Então, vamos antes de falar sobre função objetiva, que é papum, é rápido, eu preciso que você entenda a definição de função injetiva e sobrejetiva. Então, vamos lá em resumo. Vamos lá, ver se você entendeu aí. Função injetiva é uma função que elementos diferentes possuem imagens diferentes. Função sobrejetiva é quando não sobra ninguém no contradomínio. Todos eles se relacionam. Uma outra forma de você falar sobre função sobrejetiva é quando você diz que o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Ou seja, contradomínio igual o conjunto imagem. Os dois são exatamente a mesma coisa. Aí você diz que ela é sobrejetiva. Ok? Então, agora a gente apresenta a definição de função objetiva. A mais difícil de todas que a gente já comentou até agora. Função objetiva é uma função que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Pronto, acabou. É só isso. Então, quando você fala sobre função objetiva, você precisa diretamente lembrar função objetiva é isso, função sobrejetiva é isso. Por quê? Porque a bijetividade é a união das duas regras. Injetividade e sobrejetividade. Então, quando você tem aqui... Você tem aqui uma relação, né? Uma função... Isto aqui, por exemplo, é uma função. Todo mundo se relaciona e cada um deles tem apenas uma única, né? Esse se relaciona com apenas um, esse com apenas um. Cada um deles tem apenas um correspondente. Então, é função, tá? Agora, não é injetivo, né? Não é injetivo. Por que que não é injetivo? Porque esse elemento que é diferente desse tem a mesma imagem. E segundo, não é sobrejetivo. Por que que não é sobrejetivo? Porque esse elemento aqui não está relacionado a ninguém. Então, se isso não acontece nem injetividade, nem sobrejetividade, a bijetividade também não acontece. Deixa eu mostrar pra você aqui um exemplo numérico agora. Eu tenho certeza que você estava esperando esse momento chegar. Então, nós vamos falar sobre uma sentença particular, uma função que você conhece já. Então, nós vamos definir aqui uma função f, nós vamos colocar de r para r. A função definida como x ao quadrado. Ok? Então, essa função, olha, o conjunto partida é o conjunto r. O conjunto de chegada é o conjunto r. Então, nós vamos considerar isso, tá? Como é que é o gráfico dessa função? Ela vai passar aqui pelo zero. Então, essa função, ela tem essa aparência aqui. Desenha, desenhista. Tá aí. Essa função é o gráfico da função f, né? O gráfico da função x ao quadrado. Ok. Bom, aqui você consegue entender o seguinte. Dentro do conjunto r, você pode pegar todos os elementos aqui, ó. Então, beleza. É função. Não tem problema com essa questão de se é função ou se não é. Tá? Então, nós vamos ter que olhar para cá para verificar sobre a injetividade. E nós vamos olhar para cá para verificar a injetividade. Então, se você achar dois números reais aqui em r de tal forma que esses dois números diferentes possuem a mesma imagem, então ela não é injetiva. E nesse caso aqui, essa função não é injetiva. Mas ela não é injetiva por causa da sentença. Ela não é injetiva por causa do conjunto onde essa função foi definida. Então, a sentença tem algo a ver? Tem. Mas se você troca o conjunto de partida, você troca o julgamento dela ser injetiva ou não. Já mostrou um exemplo já. Aqui é só para verificar que ela não é injetiva, tá? Como assim ela não é injetiva? Se você for pegar aqui o f de 1 pela função f, quem é esse f de 1? É 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Se você for pegar o f de menos 1, que é um número real também, ele também está aqui, pertence ao domínio. Então, você tem menos 1 ao quadrado. E isso também é 1. Então, o que é que você tem? Você tem menos 1 e 1, que são elementos diferentes, mas com a mesma imagem. Os dois são diferentes, mas eles têm a mesma imagem. E isso contraria a definição de injetiva, tá? De função injetiva. Agora, a questão da sobrejetividade. Por que que não é? Fica claro no desenho, né? Que ela não é. Porque se você observar bem, independente de quem você pegar aqui no domínio, como ele está x ao quadrado, você nunca vai ter uma imagem negativa. Não vai enrolar de você ter uma imagem negativa. Não existe um número real tal que você pega a função x ao quadrado, aplica x ao quadrado nele e a resposta é negativa. você não vai ter, né? Está evidente aqui no gráfico. Você não tem elementos negativos na imagem. Então, isso daqui não é sobrejetivo, porque os negativos estão aqui em R. Nós vamos trocar uma coisinha só. Vai ser bem sutil. E esse é um ponto, eu vou dizer assim, muita gente trava porque a matemática, com a riqueza de detalhes que ela tem, e as pessoas não observando esses detalhes, talvez pela prece de terminar logo, não observam que esse detalhe está lá. Então, nós vamos colocar o seguinte. R mais. O que é esse R mais? O R mais é o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. O zero não está fora, o zero faz parte. Então, R mais, apesar do R mais, e o zero não ser positivo, mas mesmo assim ele está incluso aqui. Bom, agora nós temos aqui a mesma sentença, x ao quadrado, nós temos aqui o mesmo domínio, R, mas nós mudamos o conjunto de chegada. Agora ele é o R mais. Então, quando você visualiza o gráfico, vou colocar um pouquinho menor agora, você visualiza esse gráfico, você observa que quando o x é zero, a imagem dele é zero. Então, esse zero aqui, ele não vai fazer nenhum problema, ele não vai causar problema. Mas, você não tem número negativo aqui como imagem, como eu já mencionei agora há pouco. Mas, nenhum desses elementos negativos pertence a esse conjunto aqui. Então, essa função agora, com essa mesma sentença, passa a ser sobrejetiva. Ah, como assim? Não, você não tem mais negativos aqui. Todo mundo que é positivo é a imagem de alguém. Os negativos aqui não são. E eu tirei essa parte negativa do conjunto de chegada. Então, todo mundo que está aqui, ele é a imagem de alguém. Então, ela é sobrejetiva. Aí, alguém pode perguntar assim, mas, será que você pode fazer alguma coisa lá no domínio, para que ela seja injetiva também? Aí, o que você pode fazer? É colocar um R+, aqui também. Deixa eu apagar aqui. Se você coloca o R+, já falei, você não exclui o zero daqui. Tudo bem, o zero está aqui. Né? Então, tudo bem. Então, quando você coloca o R+, você tira a possibilidade disso aqui acontecer. você não tem mais no domínio aqueles elementos negativos. Você só tem a parte positiva. Então, você só vai aplicar a função F em elementos que são positivos. E a função F pega esses elementos positivos e leva em outros elementos positivos. É isso que você tem sempre, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Essa função, ela passa a ser injetiva. Injetiva. E sobrejetiva também. Porque todo mundo aqui acaba sendo imagem de alguém. E se isso acontece, essa função também é bijetiva. Então, esse é um exemplo de função que é bijetiva. observa que nós temos aqui um exemplo com apenas uma única sentença. Nós temos exemplos de funções que são injetivas e só injetiva ou só sobrejetiva ou as duas. Injetiva e sobrejetiva. Mas a gente não troca em momento algum a sentença. A gente troca os conjuntos de partida e o de recepção, né? O de chegada. É isso que você precisa entender para você destravar, tá? Em questões que envolvem função objetivo. Antes da gente avançar para as questões que eu trouxe para a gente resolver, né? Resolver aqui com vocês. Eu preciso mencionar mais uma coisa que é interessante aqui. O uso do asterisco. Quando você coloca esse asterisco ali em cima quer dizer que o zero está fora. Agora você está tirando o zero. Ok? Quando você coloca esse asterisco aqui, você tira o zero. Olha só como as coisas são sutis. Bem sutil. mas faz uma diferença que você nem imagina. Você acrescentou esse asterisco você tirou o zero do domínio. Mas se você não faz isso aqui também o que que acontece? Você tem aqui você não tem zero mas aqui você tem. E esse zero que está aqui não se relaciona com ninguém a não ser com o próprio zero. Então por essa sentença é óbvio que estou falando por essa sentença. Se mudar a sentença pode mudar as coisas aqui totalmente. então se você deixa o zero aqui mas tira daqui ela deixa de ser sobreajetiva. Ela continua injetiva mas deixa de ser sobreajetiva. E professor Lenoel se eu fizer o contrário não deixo o asterisco aqui e coloco o asterisco aqui o que que acontece? Então o que que você tem? Você tem simplesmente uma relação não é mais uma função. por que que não é mais função? Porque você tem um zero aqui o zero está aqui mas o zero não está aqui e o único número por essa sentença que relaciona o zero é ele próprio. Então se aqui tem um zero e aqui não tem você tem um zero no domínio que não está se relacionando com ninguém. Então isso não é função. Então para a gente dar sequência vou mostrar agora algumas questões e só um comentário antes da gente partir para as questões que eu trouxe aqui. tem aqui qual são ou qual é o modelo de questões que você visualiza quando você vai fazer alguma prova ou você vai fazer alguma coisa quais são os tipos de questões que tem e você vai precisar resolver falando sobre funções objetivas. Normalmente ele tem lá uma sentença e ele pede para você dizer qual é o conjunto domínio. Ele apresenta a sentença e pede para você dizer qual que é o domínio. ou então você pega uma função já tem o domínio tem o contra-domínio você talvez já tenha até a imagem e ele pergunta essa função aqui é objetiva? Essa função aqui ela é injetiva? O que que falta para ela ser objetiva? O que que você pode fazer no domínio para ela ser objetiva? São mais ou menos esse modelo de questões que você enfrenta. e aí o seguinte às vezes vai dizer assim mostra que essa função tal é objetiva mostra que essa função aqui não pode ser objetiva e outra existe também uma função que você só consegue ela se por acaso você tem uma função objetiva que é a função inversa ela não é tema desse vídeo não vou comentar sobre funções inversas nesse vídeo mas eu quero que você esteja atento para a existência de funções inversas que estão literalmente ligadas função inversa só existe se tiver função objetiva e outra coisa que você precisa entender é você não pode dizer que uma função é objetiva só porque ela é injetiva isso não existe nós mostramos exemplo aqui já mostrei exemplo para vocês de função que é injetiva mas não é sobrejetiva da mesma forma uma função que é sobrejetiva não pode ser considerada injetiva diretamente você precisa mostrar precisa demonstrar e como é que você faz isso para mostrar a injetividade você pega dois elementos e diz que eles são diferentes e considera que as imagens deles são iguais se por acaso ela for injetiva mesmo o que você vai ter você vai começar a desenvolver e você vai chegar num absurdo e por causa desse absurdo ela tem que ser injetiva ok você começa contrariando a definição de injetividade e você chega num absurdo porque ela é injetiva então você não tem como trocar a injetividade dela e para sobrejetividade você precisa mostrar para cada elemento do conjunto de chegada o contradomínio cada elemento do contradomínio é também correspondente de alguém existe alguém no domínio que quando a função é aplicada nele ele finaliza lá nesse elemento do conjunto B uma outra forma de você fazer o que não é muito diferente do que eu acabei de falar é você mostrar que o contradomínio é igual o conjunto imagem aí você faz uma relação de inclusão mostra que todo mundo do contradomínio está contido na imagem porque a volta já é trivial ok todo mundo que está na imagem obrigatoriamente tem que estar no contradomínio então você não precisa mostrar isso só precisa mostrar que todo mundo está lá na imagem e você faz isso mostrando que existe alguém no domínio que a função leva esse elemento lá então nós vamos agora para as questões vamos para a primeira questão e ela diz da seguinte maneira analise as afirmações abaixo classificando-as em verdadeiras ou falsas então tem algumas afirmações e a gente vai ter que dizer qual é verdadeira e qual é falsa a primeira afirmação diz assim se uma função é bijetora então ela é sobrejetora é verdade né por que que é verdade porque para ela ser bijetora ela tem que ser sobrejetora é uma obrigatoriedade se ela não for sobrejetora não tem como ser bijetora ou em outra linguagem se ela não for sobrejetiva não tem como ser bijetiva é simples então é verdadeira essa afirmação aí não há porque a gente fazer a demonstração no quadro segunda afirmação toda função injetora é bijetora aí nesse caso é falso por que eu já até falei né se a função é injetora não quer dizer em momento algum que ela é sobrejetora ela é injetora mas não necessariamente é sobrejetora se ela não for sobrejetora a gente volta para a primeira afirmação né se ela não é sobrejetora não tem como ser bijetora então não tem como né aí só para mostrar será que existe alguma função injetiva que não é sobrejetiva será que a gente consegue achar um exemplo aqui vamos tomar aquele aquele modelo né você tem aqui pronto aqui um exemplo né essa função aqui ela é injetiva cada um dos elementos né se relacionam com apenas um e os elementos diferentes não possuem a mesma imagem então isso é sim uma definição de função injetiva mas ela não é sobrejetiva né tá sobrando alguém aqui que não se relaciona com ninguém vamos para outra afirmação terceira afirmação diz assim uma função afim do tipo f de x igual a x mais b com a diferente de zero com domínio e contra domínio nos reais é bijetora então ele tá pegando uma função só escrever aqui tá pegando uma função f de r tá falando aqui que tanto tanto domínio quanto contra domínio são reais então tá saindo de r e vindo pra r e esse caso aqui a sentença dela uma função afim então é o seguinte ela é injetiva ela é injetiva porque se você pega dois elementos diferentes né vamos pegar aqui x1 diferente de x2 você tem que f de x1 é a vezes x1 mais b e f de x2 é a vezes x2 mais b e aí o que que você tem aqui quando você faz a igualdade desses dois né porque você tem elementos diferentes e o único jeito de ela não ser injetiva é a imagem deles ser iguais né elementos diferentes possuindo a mesma imagem aí ela não é injetiva então mas você percebe que se você subtrair aqui um do outro né você vai achar zero se os dois forem iguais então você já elimina isso daqui e você tem a menos ax1 menos ax2 né se eu coloco a em evidência você tem x1 menos x2 a a vezes x1 menos x2 e você tem enunciado lá que o a é diferente de zero então isso daqui não é zero né a única forma do produto ser igual a zero é a c zero ou x1 menos x2 c zero o a não é zero por causa do denunciado ele já diz isso denunciado né e x1 menos x2 não pode ser zero porque eu tomei essa informação inicial de que x1 é diferente de x2 então a diferença deles não pode ser nula portanto ela é injetiva tá a sobrejetividade já é garantida praticamente por causa disso né se você considera isso aqui você pega uma pontezinha lá no algoritmo de Euclides que é a definição real para divisão e você consegue mostrar também que independente de quem aparece aqui você utiliza qual é a ideia só para lhe dar uma direção sobre o algoritmo de Euclides como é que é o algoritmo de Euclides o algoritmo de Euclides vamos pegar um número real aqui vamos pegar um número c qualquer esse número c pelo algoritmo de Euclides ele é igual a um certo a vezes um certo elemento aqui mais um certo resto eu to utilizando as mesmas letras o algoritmo de Euclides não é normalmente escrito assim mas é só para você entender a semelhança que tem entre isso aqui e isso aqui tá então para todo número real existe esse tipo de multiplicação né você pega o elemento o elemento c divide por a o que vai dar vai dar x só que pode ter um certo resto então o resto é o chamado elemento b muito parecido né você garante também que essa função afim é sobrejetiva e se ela é injetiva e sobrejetiva então ela é bijetiva também próxima afirmação qualquer função qualquer função quadrática é bijetora qualquer função quadrática é bijetora então nós vamos pegar o exemplo lá aquela não nós vamos precisar não você volta e você vê que aquela função que nós pegamos f de x igual a x quadrado ela não é bijetora né se você pega de r para r e só que ele está falando qualquer função quadrática então aquela lá que a gente definiu f de r em r como x quadrado f de x igual a x quadrado ela não é bijetiva né então é só aquele exemplo ela já mostra que não é qualquer função quadrática que é bijetiva a outra afirmação se qualquer reta paralela ao eixo das abcissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto então a função é injetora óbvio né pelo menos para mim o que ele está dizendo o que ele quer dizer com isso aí né qualquer reta paralela ao eixo desabcissas tá vamos pegar o seguinte aí é onde alguém poderia travar né alguém ficar pensando aí o que que acha esse eixo das abcissas simples eixo das abcissas é o eixo do x o pessoal chama de eixo x então o eixo das abcissas é o eixo x e só por questão de formação ele não fala ainda no enunciado mas o eixo das ordenadas é o eixo y ok então essa é a ordem o que ele está falando qualquer reta paralela ao eixo das abcissas então você pega uma reta paralela ao eixo das abcissas essa reta aqui ela tem que ser paralela a esse eixo independente se ela está acima ou se ela está aqui por baixo depende também de como que está o gráfico e ele diz ela não pode ser se por acaso ele intercepta o gráfico de uma função em um único ponto em um único ponto então essa função é injetiva bom o que que você precisa entender quando você tem aqui por exemplo aquela que a gente pegou o quadrado aqui essa reta que é paralela ao eixo das abcissas intercepta essa função em dois lugares o que que isso quer dizer quer dizer que existem dois números lá do conjunto de partida lá do domínio que possuem esse elemento aqui como imagem ele esse elemento aqui ele é a imagem dos dois tem mais outra função né a função seno função cosseno então se você pega ela olha só onde ele intercepta aqui intercepta aqui vai interceptar aqui também vai interceptar mais na frente então toda vez que ela interceptar o eixo né aliás interceptar o gráfico da função é mais um elemento que tem aquele valor como imagem se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem então a função é sobrejetora é aquilo que eu já falei né isso aí é verdadeiro que se o contradomínio coincide com o conjunto imagem então significa que todo mundo do contradomínio é imagem de alguém então isso é exatamente o que diz a sobrejetividade essa daí não tem o que discutir né tá na própria definição se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo então a função é bijetora tá na definição não tem o que discutir é trivial essa afirmação aí ela é verdadeira né se uma função é bijetora então ela é injetora óbvio tá na cara também é trivial não tem o que discutir aí nesse caso nós vamos para a próxima questão a questão de seguinte maneira olha só interessante essa questão é uma questão da PUC né uma questão da PUC falando sobre função objetiva vamos lá seja D aí tem esses elementos aí no conjunto D vamos anotar isso aí são esses elementos aí e ele pega a função F e define ela de D para o conjunto R dos números reais então de D para R a função F vai do conjunto D para o conjunto R já está na cara que sobrejetividade é uma coisa que não vai rolar né bom a função definida por F de X igual a X menos 2 vezes X menos 4 então aí tem a definição da função a função foi definida como sendo F de X é X menos 2 vezes X menos 4 essa é a sentença da função aí ele tem as alternativas ela é sobrejetora ela é injetora ela é bijetora o conjunto imagem de F possui 3 elementos somente e na alternativa E tem aí o conjunto imagem ele expressa quais são os elementos do conjunto imagem bom nós vamos fazer aqui encontrar já que o conjunto é bem pequeno 5 elementos só nós vamos encontrar a imagem deles porque já dá pra perceber que ela não é sobrejetiva né ela não é cara isso então a gente já descarta a alternativa A porque ela não é sobrejetiva por que ela não é? porque no conjunto do domínio tem muito mais elementos muito mais elementos do que o domínio então sobrejetividade não é possível né e se ela não é sobrejetiva não pode ser objetiva também então por enquanto estamos com a letra B D ou E né são possibilidades então vamos lá que é um F de 1 pela nossa sentença é 1 menos 2 vezes 1 menos 4 isso é menos 1 vezes menos 3 3 e menos 1 vezes menos 3 3 então nosso conjunto imagem por enquanto tem um elemento 3 olhando para a alternativa E ele diz que o conjunto imagem é formado somente pelos números menos 1 0 e 1 e a gente já encontrou o número 3 sendo a imagem de alguém então a letra E está descartada por causa disso então nós estamos somente entre a alternativa B que diz que ela é injetora ou a alternativa D que diz o conjunto imagem de F possui 3 elementos somente né então 1 é aqui né 1 é o 3 vamos saber quem são os outros F de 2 pela sentença 2 menos 2 2 menos 4 2 menos 2 é 0 e 2 menos 4 é menos 2 isso é 0 ok então é isso né 0 é a imagem do 2 vamos descobrir então qual que é a imagem vamos anotar esses números aqui 3 0 qual que é a imagem a imagem do 3 isso é 3 menos 2 3 menos 4 é isso então você tem aqui 1 vezes menos 1 né 3 menos 2 é 1 3 menos 4 é menos 1 e isso dá menos 1 então a gente acrescenta o menos 1 aqui por enquanto tudo diferente um do outro né por enquanto vamos ver por enquanto está valendo a injetividade e também a imagem só tem 3 né por enquanto está ok a imagem do 4 é 4 menos 2 e aqui 4 menos 4 então você vê que dá 0 né porque 4 menos 4 é 0 e quando multiplica por isso daqui dá 0 também então a imagem do 4 também é 0 já está aqui então olha só por isso daqui a gente já consegue ver a imagem do 4 e a imagem do 2 é 0 então você tem dois elementos diferentes com a mesma imagem então a alternativa B já está fora né porque se dois elementos tem a mesma imagem então ela não é injetiva então a alternativa correta é a alternativa D mas vamos só confirmar que ninguém se equivocou nas alternativas e fazer a imagem então calcular a imagem do número 5 então nós temos ali 5 menos 2 e aqui 5 menos 4 pela sentença né 5 menos 2 é 3 e 5 menos 4 é 1 dá 3 então está aqui também então o nosso conjunto de imagens só tem esses três elementos aqui ok o 3 o 0 e o menos 1 alternativa correta alternativa D nós vamos para a próxima questão essa questão aqui ela caiu no concurso da Eletrobras de 2014 então olha só o assunto de funções objetivas caindo em concurso hein Eletrobras de 2014 diz da seguinte maneira na figura a seguir está evidenciada através de setas uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B a respeito desta relação é correto afirmar que então ele apresentou aí a relação e apresentou as alternativas e dentre as alternativas você precisa marcar qual é que está correto eu vou colocar aqui no quadro então essa relação que ele colocou ali do conjunto A para o conjunto B ok é isso que está descrito aí na imagem então nós vamos agora para as alternativas a primeira alternativa diz o seguinte não é uma função a segunda diz é uma função que não é injetora nem sobrejetora é possível tá se você por acaso acha que tem função que não é nem injetora nem sobrejetora é possível sim é uma função injetora mas não sobrejetora bom injetora ela tem aparência de ser injetora né e tem aparência de ser sobrejetora também porque não sobra ninguém aqui o problema é ela não é função e você já nota isso de cara porque tem alguém aqui no domínio dela que não está se relacionando com ninguém e esse é pré-requisito para ser função tá então a alternativa correta alternativa a não é função ok ela é uma relação mas não pode ser chamada de função então se ela não é função ela não pode ser injetiva não pode ser objetiva não pode ser sobrejetiva nada disso nem função ela é então é isso que você precisa considerar que é importante você saber dessas definições para que você não se atrapalhe na hora de marcar alternativa correta ou de você desenhar né só escrevendo o passo a passo da resolução se ela não tiver alternativas a próxima questão uma questão que caiu no vestibular da universidade estadual de montes claros lá de minas gerais a unimontes minas gerais diz da seguinte maneira essa questão né o iniciado dessa questão considere as funções f aí estabelece esse intervalo que vai do zero até o mais infinito e tanto conjunto de chegada quanto conjunto de partida exatamente esse intervalo e ele define g de r em r definidas as duas tanto a f quanto a g como x ao quadrado então é aquela mesma sentença que a gente viu é correto afirmar que g é bijetora então olha só a função g vamos colocar aqui e aí Amém. Então, olha só. Tanto a questão F quanto a questão G estão definidas pela sentença X ao quadrado. Agora, observe que o conjunto onde elas estão definidas, onde elas foram definidas, são diferentes, tá? Observe o seguinte. A G a gente já fez, né? A gente já sabe que ela não é objetiva, né? Ela não é injetiva e não é sobrejetiva. Então, a gente já descarta a alternativa A e descarta também a alternativa C e a alternativa D. Alternativa A, C e D, né? Por quê? Porque ela não pode ser sobrejetiva, né? Porque a imagem dos elementos só são positivos, então aquele R ali já tá fora, né? E ela não pode ser injetiva também porque elementos diferentes, né? Então, menos 1 e 1 possuem a mesma imagem, né? Essa função G aqui. Então, basta agora a gente verificar se a função F é ou não sobrejetiva. O que a gente já viu? O que é esse intervalo? Eu até resolvi isso aqui, né? Eu nem sabia que eu já tinha resolvido. Mas observando o seguinte, quem é esse intervalo... Do 0 até... Olha só, fechado, né? Aí, se por acaso você não entende sobre intervalos, é um assunto que você trava também? Escreve aí nos comentários se você quer que eu fale sobre esse assunto. Se você acha que você precisa aprender... Porque tem muitas questões envolvendo o intervalo, inclusive essa, que se você não conseguir resolver... Porque não entende como é que funciona esse intervalo... Então, possivelmente, você não vai conseguir resolver essa questão, né? Entendendo a objetividade dela. Quem é esse conjunto aqui? É um intervalo fechado que começa no 0 e vai até o mais infinito. Apesar de que eu não escreveria com o colchete, né? A questão colocou o colchete. Eu não escreveria dessa maneira porque aqui o colchete dá uma ideia de intervalo fechado. Como é mais infinito, você não escreve fechado, né? Você escreve aberto. Mas tudo bem. Esse é o intervalo que começa no 0 e não tem final. Então, esse é o conjunto dos números reais positivos. Lembra quando eu falei que você tem lá números reais positivos, né? Incluindo o 0 porque você não coloca o asterisco aqui? Então, você tem esse conjunto aqui a quem? É o R+. E no R+, para o R+, que se você observar é desse intervalo para ele mesmo, a gente fez isso valer. Você consegue enxergar a injetividade. Você pode voltar lá quando eu falei sobre isso e você verificar que a função fx² aqui, ela é injetiva e sobreinjetiva de R+, para R+, ou seja, desse intervalo aqui para esse intervalo. Então, vamos lá, o que você entendeu aqui nesse vídeo, né? O que você aprendeu aqui? Você vai resolver algumas questões sobre funções objetivas. Para isso, você precisa entender o que é uma relação, o que é uma função, o que é função objetiva e o que é função objetiva. Eu não recomendo que você parta diretamente para um exercício de funções objetivas sem entender essas definições que eu pontuei. Só depois de entender essas definições, aí você vai para a função objetiva. O passo fundamental é você não avançar para uma próxima definição sem entender a anterior, principalmente quando elas estão muito interligadas como as funções objetivas, objetivas e subjetivas estão. É importante que você faça isso. Não desprezando aquelas informações sobre a quantidade de elementos que tanto o conjunto de partida pode ter, quanto o conjunto de chegada pode ter. Tudo isso é importante e você não pode desexprezar de nenhuma maneira, porque senão você vai continuar travado nas questões que envolvem funções objetivas. E se esse vídeo foi relevante para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal para que eu continue produzindo conteúdos iguais a esse para você. E tem mais uma coisa, toda semana eu posto no meu canal no Telegram conteúdos exclusivos, resumão de aulas como essa aqui do YouTube, por exemplo, e várias outras coisas como dicas, sacadas, coisas para quem quer destravar em exercícios, em problemas de matemática. E se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ao lado de resumão da semana, tem um link. Você clica e segue as instruções. Então é isso, meu caro estudante. Espero realmente ter te ajudado. Esse é o meu compromisso de ajudar as pessoas a destravar em problemas de matemática. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.